E agora eu vou trabalhar com gel mais nude, né? E vou fazer meu ponto de tensão normalmente. Aqui eu tô usando o gel da Volia, que é um pink, né? Um pink mais rosadinho. Então ele fica bem legal pra poder fazer a baby cola. Então eu fiz o ponto de tensão, vou esfumando aqui pra baixo, vou trazendo, meio que limpando o pincel na parte de baixo, né? Somente. Vocês viram que ele tá mais alto em cima do que embaixo, né? Levo na cabine. Curvo. Mantenho, né? Até esfriar esse gel, pra que a curvatura mantenha. Coloco a minha presilha. E levo novamente na cabine. Gente, o tempo de cabine vai depender muito do produto que vocês estão utilizando e da cabine que vocês têm, tá bom? Prontinho. Gente, vocês estão vendo que a parte de cima tá mais alta do que a parte de baixo, né? Aí agora eu vou pegar um gel transparente e vou preencher a parte de baixo, onde parece que tá faltando o produto ali. Por quê? Se eu viesse com o gel que eu usei, né? Na parte de cima e trouxesse ele todo ali pra deixar essa unha retinha, ele ia esconder toda essa cor aqui do esmalte, né? Então não ia ficar parecendo uma baby cola. Então eu venho completando essa parte de baixo com um gel transparente pra deixar essa unha reta e ao mesmo tempo não esconder a cor que a gente passou embaixo. Ok? Então eu passo, selo bem as pontinhas. Olho lateralmente, né? Vejo se essa unha tá bem retinha. Ó, como é que já completou, gente. Agora a unha tá bem retinha. E levo novamente na cabine. Curvo novamente. Mantenho até esfriar. Coloca a presilha novamente. Só pra manter mesmo essa curvatura. Retiro a goma. E agora começa o processo de acabamento, né meninas? E agora começa o processo de acabamento, né meninas?